Oi meus amores, tudo bem? Tô aqui na área. Gente, hoje eu resolvi fazer um vídeo bem assim, sabe? Bem à vontade, porque veio assim um insight na minha cabeça. Uma coisa que eu acho que sempre quando vem, eu acho que é importante a gente dividir, né? Uma coisa que a gente sempre fala muito, né? É de tentar conquistar outra pessoa, de fazer com que ela goste da gente, é de fazer com que essa pessoa venha correndo atrás, que essa pessoa nos note, né? Então a gente tá sempre buscando isso, não sei se você já percebeu isso, mas a gente tá sempre buscando que o outro nos ame, que o outro nos veja, que o outro nos valorize. Mas a gente acaba esquecendo de pensar na gente. A gente acaba esquecendo de pensar que, será que eu quero esse cara mesmo? A gente acaba pensando, esquecendo de pensar, será que esse relacionamento vai me fazer feliz? A gente acaba esquecendo de pensar, o que ele pode fazer pra me fazer feliz? O que ele pode fazer para me conquistar? Porque a gente fica muito nessa de, ah, eu preciso conquistar, eu preciso fazer com que ele isso, eu preciso fazer com que ele pense em mim, né? E até eu trabalho com isso e te dou várias dicas e sempre vou estar aqui te dando dicas em relação a isso. Mas uma coisa que é muito importante e que é óbvio que eu vou trazer isso pra vocês, porque eu acho isso importante, é ele. Ele tá fazendo por onde? Será que ele é um cara que se esforça pra me ver feliz, pra me ver bem? Será que é um cara, esse cara que eu tô ficando, né? Que eu quero tanto que dê certo esse relacionamento, será que esse cara não faz chantagem emocional comigo? E gata, eu vou te falar uma coisa, se esse cara faz chantagem emocional com você, provavelmente esse cara, e muito provavelmente, quase 100%, 99,9% esse cara não é pra você, tá? Porque uma pessoa, e hoje eu fiz um post desse lá no Instagram, aliás, quem quiser me seguir, tô lá no caroldutra.oficial, eu falei exatamente disso, uma pessoa que mexe com o seu emocional, uma pessoa que brinca com o seu emocional, que brinca com você, né? Com aquilo que você sente, não é uma pessoa que gosta de você, ela pode ser qualquer coisa, menos, ela, aliás, ela pode ter qualquer tipo de sentimento, menos te amar, porque uma pessoa que verdadeiramente te ama, ela não vai fazer isso, tá? Isso serve pra relacionamentos amorosos, ou qualquer outro tipo de relacionamento, tá? Uma pessoa que te faz mal emocionalmente, que te manipula emocionalmente, não é uma pessoa que te faz bem. Então, se afaste. E aí, a gente fica muito nessa questão. Carol queria muito que desse certo, queria muito que encontrou um cara legal, queria muito que esse cara que eu tô ficando me namorasse, me pedisse em namoro, mas eu só vejo que eu estou indo atrás, eu só vejo que eu faço todo o esforço pra que isso aconteça, pra que essa relação aconteça. E eu nunca parei pra pensar, Carol, até agora, se esse cara faz esse esforço todo. Se essa pessoa realmente, ela, ela vale a pena me ter na vida dela. Vamos olhar um pouco mais pra gente, pessoal? Bora olhar mais pra gente? Será que esse cara me merece? Hã? Tô aqui, Carol, tô fazendo todas essas coisas, tá? Tem uns que dá certo, né, gente? Belíssima, né? Faz a maldiva ali. Agora, tem uns que eu faço, Carol, faço, faço, e nada, não surte efeito, o cara não melhora, o cara não me convida pra nada, o cara não me inclui na vida dele, e eu fico ali forçando uma situação e nada acontece. Agora, será que... Qual que é o tipo de esforço que essa pessoa faz? Será que eu não tô dando demais pra esse cara e recebendo de menos? Então, eu vou fazer um vídeo curto aqui, muito focado nisso, porque eu acho isso importantíssimo. Da mesma forma que eu acho importante, e que a maioria dos vídeos que vocês gostam de ver é sobre conquista, é como fazer esse cara gostar de você, eu acho esse tão ou mais importante quanto. é você, é você olhar pra você, é você pensar se essa pessoa que você tanto quer, que você tanto quer que dê certo, ou tanto quer conhecer alguém especial na minha vida, primeiro, será que eu tô preparada pra isso? Segundo, será que esse cara tá se esforçando pra isso? Pra me ter na vida dele? Ou será que eu estou fazendo todos os esforços possíveis e impossíveis pra ter essa pessoa? Porque, gente, não adianta. Essa pessoa me faz bem? Ou ela tá jogando comigo sempre, me tratando mal? Ou com joguinhos emocionais, manipulação? Então, repense, tá? Esse foi um vídeo de reflexão interna, pra você refletir aí com você nesse teu momento. Pega um chá aí agora, talvez você veja esse vídeo agora no final da noite, ou daqui a pouco, enfim. Na hora que eu postar, daqui a pouco eu vou postar esse vídeo, eu fiz hoje mesmo, na quarta-feira. Então, eu quero que você pense, que você reflita sobre isso. Puxa, será que vale a pena mesmo? Será que tá valendo a pena mesmo? Eu fazer tudo pra outra pessoa e eu não recebo nada? Pensa nisso, tá? Eu fiz só rapidinho aqui, porque eu nem ia gravar hoje, mas eu falei, não, eu acho que vale a pena essa reflexão, porque tem uma força muito grande pra gente fazer com que os caras gostem da gente, que conquiste as pessoas, isso, aquilo, que ele me olha, que ele me queira, que ele se atraia por mim, mas eu percebo muito pouco movimento interno, pra eu olhar pra mim mesma e perceber, será que vale a pena? Gata, e é essa que eu fecho aqui hoje, esse vídeo com você. Será que vale a pena? E eu quero que você me comente aqui, nos comentários, porque daqui a pouco eu venho aqui pra comentar com vocês, tá bom? Beijo grande, se cuida, compartilhe esse vídeo com as suas amigas, que esse é especial pra compartilhar. Ah, gata, você tá se matando aí por causa do cara, ouça isso, dê esse presente pra ela, ouça isso, será que vale a pena? Manda lá naquele grupo do WhatsApp, que elas vão gostar, tá? Se inscreva no canal, ativa o sininho, porque daqui a pouco eu vou aparecer por aqui, fazendo uma live surpresa pra vocês, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus, e até a próxima.